Olá, meu nome é Luciana e hoje eu vou te orientar na construção de um kit de máquina de conversa Colab. Com este kit, nós vamos aprender como as placas de ensaio funcionam, experimentando circuitos simples, usando botões interruptores e LEDs. Antes de começarmos, vamos nos familiarizar com as nossas ferramentas e materiais. Para essa construção, você precisará de 3 resistências e 3 LEDs. Os LEDs são um tipo específico de diodo que converte energia elétrica em luz. LEDs são como pequenas lâmpadas, mas elas requerem muito menos energia para acender e também são mais eficientes em termos de energia. Necessitamos de 3 botões interruptores. Um interruptor que controla a abertura ou fechamento de um circuito elétrico. Os interruptores são componentes críticos em qualquer circuito que requer a interação ou controle do usuário. Este acredito que seja familiar para você. Bateria 9V e conector de encaixe 9V. Também precisamos de fios de ligação com jumpers que venham em uma tira como esta. Para utilizar, basta pegar um fio e puxá-lo. Se quebrar algum, tudo bem. Você tem muitos outros. As cores não significam nada específico. Você pode usar as que preferir. E finalmente, temos uma placa de ensaio ou breadboard. É chamado de breadboard, pois em inglês significa placa de pães. Pois no início da construção eletrônica, as pessoas criavam as coisas na placa que usavam para fazer seus sanduíches. Temos linhas com números e colunas com letras. Dentro dessas placas, existem trilhos de metal que nos ajudarão a fazer nosso circuito funcionar. Então, se eu disser para você colocar um componente no D5, você irá para o D e depois para o 5. É como jogar uma batalha naval. Eu também recomendo pegar um papel para fazer anotações, papéis coloridos para envolver os LEDs e fitas adesivas para prender as notas. Vamos começar com alguns princípios básicos. Um circuito é uma ligação de elementos elétricos de modo que formem um caminho fechado pelo qual a eletricidade pode viajar. Basicamente, um circuito consiste em três etapas. A primeira parte, a energia para o circuito. Para nós, a bateria de 9 volts e seu conector. O conector de encaixe tem no final uma pequena caixa branca de plástico com os fios vermelhos e pretos. Vamos conectar a energia à placa de ensaio com os fios e conectores. Eu vou usar o fio vermelho e preto, pois essas são as cores tradicionais para positivo e negativo. Para este circuito, vamos usar um botão interruptor para acionar o LED. Os LEDs são polarizados, o que significa que só podem ser conectados a um circuito em uma direção, se você quiser que funcione. Em um LED, a perna mais longa é a conexão positiva, ou ânodo, e a perna mais curta é a conexão negativa. Vou te dar uma dica. Minha maneira de lembrar qual perna é a positiva é pensar que ao desenhar um símbolo de mais, leva duas vezes mais de linha para desenhar do que um símbolo de menos. Então, a perna mais tem que ser mais longa do que a perna do menos. Para um circuito funcionar, o caminho da energia não pode ser interrompido. E é por isso que temos uma placa de ensaio. Primeiro, observe que há duas longas colunas com buracos para cada lado do tabuleiro. Uma com uma linha vermelha ao lado e outra com uma linha preta. Eles são chamados de trilhos de alimentação. E todos os buracos em um único barramento de alimentação são conectados uns aos outros. O pequeno vão no centro que corta a placa quebra a conexão, de forma que cada lado poderia ser seu próprio circuito separado. Mas nosso projeto vai pular este vão utilizando fios com jumpers, enviando energia de um lado para o outro. Vamos começar? Agora, faremos isso passo a passo. Pegue o primeiro botão e coloque-o de forma que os pinos se alinhem com C4, C6, F4 e F6. Pressione suavemente no lugar. Agora, conecte um fio com jumper DI4 ao trilho de alimentação positiva 4. Pegue um resistor e dobre as laterais para fazer em forma de U. Agora, conecte o resistor de H6 a H11. Lembre-se que nossos LEDs são polarizados. Coloque a perna mais longa em J11 e a mais curta no trilho de alimentação negativo 11. Coloque o segundo botão de forma que os pinos se alinhem com C14, C16, F14 e F16. E, novamente, pressione suavemente no lugar. Conecte agora um fio com jumper DI14 ao trilho de alimentação positiva 14. Pegue outro resistor e dobre os lados para fazer em forma de U. Em seguida, conecte o resistor de H16 a H20. Mais uma vez, lembre-se que nossos LEDs são polarizados. Então, coloque a perna mais longa em J20 e a mais curta em potência negativa trilho 20. Coloque o terceiro botão de forma que os pinos se alinhem com C24, C26, F24 e F26. E, novamente, pressione o lugar. Conecte um fio de jumper DI24 ao trilho de alimentação positiva 24. Pegue outro resistor e dobre ao lado para fazer em forma de U. Em seguida, conecte o resistor de H26 a H30. Novamente, não esqueça, nossos LEDs são polarizados. Então, coloque a perna mais longa em J30 e a mais curta no trilho de alimentação negativo 30. Finalmente, a fonte de energia. Conecte o fio positivo da bateria ao trilho de alimentação positivo 1. E, depois, conecte o fio negativo da bateria ao trilho de alimentação negativo 1. E acabamos! Para testar a sua construção, basta pressionar um botão e o LED correspondente deve acender a luz. Se não funcionar, basta voltar e verificar suas conexões. Essas coisas acontecem durante a construção de um circuito elétrico. Agora, vamos trabalhar na comunicação. Ao construir esse kit, tornamos possível ligar e desligar as luzes. Mas o que podemos dizer às pessoas ligando e desligando os LEDs coloridos? Pare um momento e pense em ideias ou objetos que você pode associar às cores vermelho, verde, azul e amarelo. Você pode pegar algumas dessas ideias ou usar os que escolhi, escrevendo no papel correspondente a cor do LED. Você também pode desenhar uma imagem que corresponda à sua ideia. Agora, enrole o papel para que você possa ver o texto ou a imagem na frente. Prenda com fita adesivo para que você tenha um canudo. Agora, coloque-os em cima do LED correspondente. Pronto! Você criou uma máquina de conversa. Você está comunicando ideias inteiras sem nem ao menos dizer uma única palavra. Veja como meus amigos estão usando essas máquinas de conversa para as nossas reuniões. Parece que há muitas perguntas. E isso é tudo. Para mais informações, visite redhat.com-collab. E aí E aí E aí E aí E aí